Chupa neném, chupa devagar, chupa bem devagarinho para não o machucar O trate com carinho e não faça sofrer, chupa menina mas só não vale morder, vai! Movimento Funk Club, BMC, Fat Boys e MC Paulão Certo dia eu caminha, vou numa rua da cidade e uma mina gostosa me chamou atenção Uma menina linda, você sabe como é, ela era tarada por pirulito e picolé Só sabia chupar, foi só isso que aprendeu, chupava o seu de olho grande no meu Parecia meu chulé, não largou mais do meu pé, tá bom sua gostosinha, vou te dar o que tu quer Vai, chupa neném, chupa devagar, chupa bem devagarinho para não o machucar O trate com carinho e não faça sofrer, chupa menina mas só não vale morder Tinha um birosqueiro conhecido como Zé, que ganhava dinheiro com pirulito e picolé A menina gastava todo o dinheiro do bolso, chupando pirulito e picolé De todo gosto de abacate, framboesa, chocolate de coco Ela chupava tanto, era aquele sufoco Abacaxi, maracujá, acerola e limão Morango, leite puro Aí não é mole e não vai